Você está prestes a descobrir como mudar radicalmente a sua forma de vender. Existem apenas 3 segredos poderosos que uma vez aplicados no seu atendimento comercial vai te permitir vender de uma forma completamente diferente, conquistando mais resultado, mais receita e sem nunca mais precisar dar desculpa. Eu quero te mostrar nesse vídeo como você usa emoção, solução e histórias únicas para fechar cada vez mais vendas. Qual que é o poder das emoções nas vendas? Entende um ponto simples. As pessoas não compram pelos seus motivos. O que acontece? Por mais que o teu cérebro tente sempre justificar uma decisão por motivos racionais, a maior parte das decisões são emocionais. Você não compra algo por conta da garantia, da tecnologia ou da luminosidade da tela. Você compra porque ele faz você se sentir de uma maneira diferente. O grande poder do iPhone que faz o iPhone custar 15 mil reais é o simples fato de você poder colocá-lo sobre a mesa durante um almoço de negócio e mostrar para todo mundo que você tem o celular mais top de linha do mercado. Agora, como é que eu uso a emoção e os motivos emocionais para me ajudar a converter mais venda? Primeiro passo. Você precisa entender profundamente quem é o seu cliente. E a única maneira de fazer isso é fazendo perguntas. A base de vender de forma emocional significa, primeiro de tudo, modulando o comportamento do seu cliente, espelhando as palavras que ele utiliza, usando muito o nome do cliente e sorrindo o tempo inteiro para gerar conexão, para gerar proximidade e mostrar que você é alguém confiável. Uma vez que você quebrou o gelo e preparou o terreno, chegou o momento de você investigar qual é a emoção que vai fazer essa venda ser fechada. Me conte um pouco mais. Por que você está buscando uma solução como a minha? O que aconteceu na sua vida? Mais importante de todas as perguntas. Em que momento você descobriu que precisava de uma solução como a minha? O que eu estou buscando? Justificativas emocionais. Por que essa pessoa está falando comigo? Qual é a frustração, ou a emoção, ou o status, ou a satisfação que o meu cliente busca? E eu só vou descobrir isso com perguntas. Se eu fosse te dar uma segunda dica, preste atenção no momento que o cliente descreve o que ele está buscando, se ele é visual, se ele é auditivo ou se ele é sinestésico. Se você é um vendedor de carro, veja se ele fala sobre o barulho do motor, ou sobre o como ele gosta da textura do banco de couro, ou até mesmo o quanto agrada a ele o cheiro do carro novo. O sentido que o seu cliente usa ao descrever o seu cenário, mostra que é esse canal que ele é mais impactado, e por ali você produz mais emoção. Se o cliente falar, eu gosto muito do ronco do motor, leve ele para ouvir o ronco do motor. Quando você descrever, traga a parte auditiva para frente, assim como os demais sentidos. Qual o sentimento que está originando a compra? O medo, a tristeza, a alegria, a ira ou o nojo? Tente entender o que aconteceu com ele e como foi disparado. E detalhe, essa emoção é a que é causada pela ausência do seu produto. O que você precisa mostrar é o sentimento oposto, de como você consegue ajudar ele a conquistar a vida dos sonhos. E aí a gente entra na venda da solução. As pessoas pagam para ter um problema resolvido, e não para adicionar mais um. Quando você sai de casa buscando uma furadeira, você não quer uma furadeira, você quer pendurar um quarto na parede. O que você tem que entender? Qual é o resultado final que o teu cliente espera? Qual é a transformação que ele sonha? E aí entra um conceito importante da neurociência que você precisa entender. O cérebro humano é dividido em três regiões. Parte mais primitiva é também conhecida como sistema reptiliano, é o seu cérebro instintivo. Segunda camada, sistema límbico, seu cérebro emocional. Terceira camada, neocórtex, seu sistema lógico. Qual é o grande desafio em vendas? A linguagem, as palavras, os dados, as características são compreendidas no neocórtex. Só que as emoções acontecem no sistema límbico, que não tem capacidade de linguagem. Lá ele só entende imagens. O que você precisa entender? Qual é o problema que o cliente busca resolver? E qual seria o cenário ideal? Não adianta você descrever o cenário ideal, você tem que fazer o seu cliente imaginar. Nós ajudamos empresas a vender mais. Todo mundo adora tirar férias. Uma história que eu conto muito nas minhas palestras, nos meus treinamentos, é a história sobre como eu tirei férias em Maldivas. O que eu fiz para tirar férias em Maldivas? O que eu estou fazendo? Criando uma imagem na cabeça do meu cliente. Que se ele executar, se ele trabalhar, se ele correr atrás, ele consegue também. Ganhar dinheiro suficiente para tirar férias em Maldivas. O que eu produzi? Sistema límbico, imagem, emoção. Você tem que ser capaz de fazer o seu cliente imaginar o cenário de como seria a vida dele a partir do momento que o problema é resolvido. E aí, nós entramos no terceiro e último passo, que conecta muito com a venda da solução. Contar histórias. A gente entende com muito mais facilidade uma história do que uma característica ou a descrição de um produto. Então, no lugar de você contar como funciona a caneta da Apple, você pode chegar para o seu cliente e falar Um belo dia, eu estava numa importante negociação. E o grande desafio é que o meu cliente queria um pouco mais de desconto. Só que eu já estava no máximo de desconto que eu poderia dar. E nesse momento, eu precisei fazer um desenho onde eu explicava para ele exatamente como a vida dele pode ser melhor a partir do momento que ele usa o meu produto. Ao fazer esse desenho e ficar para ele muito claro quais são os elementos que estavam envolvidos e até mesmo o quanto era importante manter a qualidade do serviço sem reduzir nada a qual eu estava oferecendo, ele conseguiu finalmente entender que não tinha sentido ter mais nenhum desconto e que o melhor era focar no resultado que esse projeto poderia criar para ele. Nesse momento, essa caneta, que não custa nem mil reais, me fez conquistar um projeto de 20 milhões de reais. E esse é o poder que você tem ao usar uma caneta como essa. O que eu fiz? Eu contei uma história. Eu não falei como a caneta funciona. Eu mostrei como ela, como personagem de uma história, me fez ganhar um contrato de 20 milhões de reais. No lugar de você descrever produto, descrever característica, de você falar de você, se concentre em contar histórias. Quem já usou o teu produto teve sucesso? Quem teve a sua vida transformada? Quanto mais emocional for essa história, mais forte se torna. Porque assim você conecta a emoção, você conecta a resolução do problema e você ainda ativa uma parte do cérebro do teu cliente que compreende com muito mais facilidade. No seu próximo atendimento comercial, lembra, começa quebrando gelo e se conectando com o cliente. Depois, investiga tentando entender quais são suas dificuldades, mas mais do que isso, que emoções estão em jogo e o que está acontecendo com o teu cliente por não ter o teu produto. Trabalhe a construção de uma imagem, não explicando a solução ou como o produto funciona, e sim mostrando para o teu cliente o que a vida dele se torna a partir do momento que ele te usa. Use histórias o tempo inteiro. Histórias como o Sérgio da J-Expert, que conseguiu aumentar em 120% a quantidade de oportunidades qualificadas. Ou da Denise, da WeGift, que conseguiu faturar 4 milhões de reais participando do 10X. E detalhe, todos eles usaram uma plataforma chamada Station.ia, que é um software de inteligência artificial que usou 8 mil processos construídos para entender a maneira mais eficiente de criar e-mails e roteiros de ligação, que te ajuda não só a prospectar, como a vender muito mais. Inclusive, estou deixando na descrição desse vídeo para você ir lá usar a ferramenta gratuitamente. Aplica cada um desses conceitos. E detalhe, me conta, o quanto você conseguiu aumentar suas vendas depois que você passou a usar emoção, solução e histórias? Comenta aqui embaixo, qual dos três é mais desafiador para você? Você tem um time de vendas? Manda o seu time assistir e pede um resumo desse vídeo. Você é vendedor? Assiste pelo menos mais três vezes, porque assim você vai fixar tudo o que eu falei. Assiste mais uma tomando nota, assiste uma segunda vez criando um plano de ação e assiste uma terceira já definindo tudo o que você vai fazer. Lembra, o resultado eu não controlo, eu controlo apenas a execução. E quando você usar emoção, solução e história, você leva a tua venda para o próximo nível. E aí E aí E aí Obrigado.